Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei da Ficha Limpa impede 40 candidatos paraenses a participarem das eleições deste ano. 60% dos professores do país trabalham em mais de uma escola. A beleza do Parque Mangal das Garças. E no quadro de Economia vamos falar sobre a importância dos investimentos na educação. Hoje é terça-feira, 22 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do combate à corrupção eleitoral. A lei da Ficha Limpa pune com a inelegibilidade de políticos que foram condenados por órgãos colegiados. Este ano, mais de 40 pessoas foram impedidas de se candidatarem no Estado do Pará. Ao todo, 45 candidaturas foram impugnadas no Pará. Parte desse número se deve à aplicação da lei Ficha Limpa, que impede políticos que tenham sido condenados por tribunais ou que tenham renunciado a mandatos para fugir de punições de se candidatarem às eleições. A lei da Ficha Limpa é uma lei de mobilização popular que foi... A sociedade levou milhões de assinaturas para o Congresso Nacional porque o Congresso pudesse aprovar essa lei. E a lei foi aprovada em junho de 2010. Então, em 2014, a primeira eleição geral, eleição de governador, presidente, deputados, em que é aplicada integralmente a lei da Ficha Limpa. A lei da Ficha Limpa prevê algumas questões como o seguinte, prevê que não podem concorrer, não podem ser candidatos, pessoas que já foram condenadas por tribunais de contas, por exemplo, em caso de ato de improbidade, pessoas que foram condenadas a ressarcir o erário, ou foram condenadas a multa por conta do ato de improbidade em tribunais de contas. Pode ser o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Todas as pessoas condenadas por esses tribunais ficam impedidas de concorrer. Também ficam impedidas de concorrer pessoas que foram demitidas do serviço público. Como a demissão é uma pena, na verdade, não é exoneração. A pessoa que pediu para sair, pediu exoneração, não incorre na Ficha Limpa. Agora, aquelas pessoas que foram demitidas a bem do serviço público, também ficam proibidas de concorrer por oito anos a partir da demissão. E também ficam proibidas de concorrer às eleições pessoas que foram condenadas, por exemplo, por improbidade administrativa, por um crime, por tribunais. Quer dizer, o processo, a pessoa precisa ser condenada pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, ou pela Justiça Eleitoral, por um crime ou por um ato de improbidade. O Pará é o sexto estado com o maior número de candidatos e o terceiro com o maior número de impugnações com base na Lei da Ficha Limpa. Eu acredito que ainda, pela quantidade de candidatos e pelo número de impugnações que foram só 31, eu acredito que ainda falta, quer dizer, se houvesse uma maior celeridade, na verdade, não só celeridade, mas a desburocratização, enfim, o excesso de recursos em tribunais, em tribunais de contas, poderia haver ainda mais casos de Ficha Limpa. Então, eu acredito que o número é um número expressivo, em nível nacional, só que a gente verifica que muitos candidatos ainda respondem a processos, processos antigos, processos de 2005, 2006, e ainda não houve, muitas vezes, nem decisão de primeira instância. A Lei da Ficha Limpa foi sancionada em 2010, mas só começou a valer nas eleições de 2012. Este ano, 31 candidaturas foram impugnadas pela Lei da Ficha Limpa. Um sinal para o eleitor de que pesquisar o histórico dos candidatos deve ser a principal prática antes da urna. As informações hoje, pelo próprio sistema do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, são todas públicas, então os candidatos precisam apresentar incertidões de antecedentes criminais para poder concorrer. Então, o eleitor pode buscar essas informações na internet, no site do DivulgaCand, que é um site oficial de divulgação de candidaturas em todo o Brasil, Então, o eleitor pode buscar essa informação em qualquer lugar, pela internet, buscar todas as certidões criminais e cíveis daquelas pessoas, enfim. Um número cada vez maior de eleitores que vão escolher o próximo presidente do Brasil mora e vota no exterior. Nas eleições deste ano, serão 354.184 eleitores aptos a votar fora do país. Esse número representa um aumento de 77% em relação às eleições gerais de 2010. Os Estados Unidos lideram a lista dos países com mais eleitores. O Japão aparece em segundo e Portugal está logo atrás, seguido por Itália e Alemanha. Os eleitores estão em 120 países ao redor do mundo. Serão mais de mil sessões eleitorais organizadas com a ajuda de missões diplomáticas e repartições consulares. E ainda falando de eleições, está disponível no portal do Superior Tribunal Eleitoral o simulador de votação na urna eletrônica. O eleitor poderá treinar o voto para as eleições de 2014. Quem tem mais informações é Patrícia Nascimento. O simulador reproduz na tela do computador a urna eletrônica. Para cada cargo, aparecem listas de candidatos e de partidos fictícios. Antes de começar a votar, o eleitor deve escolher uma das opções. Brasil, exterior, Distrito Federal ou voto em trânsito. Todas as instruções aparecem na página do Tribunal Superior Eleitoral. Para fazer o experimento, basta acessar o www.tse.jus.br As eleições acontecem no próximo dia 5 de outubro para senadores, governadores, deputados estaduais e federais e presidente da República. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Foi cremado ontem o corpo do ex-vice-governador do Pará, Newton Burlamac Barreira. Ele morreu no último sábado no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência renal aos 92 anos. Newton Barreira foi vice-governador do Pará na década de 70, durante o governo de Fernando Guilhom. Logo depois, também exerceu um mandato na Câmara Federal. As cinzas serão trazidas para Belém nesta quarta-feira e serão depositadas na sepultura da família. E na sexta-feira, dia 25, será celebrada a missa de sétimo dia na capital paraense. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal do Pará, 38 acidentes de trânsito foram registrados no terceiro final de semana de julho. Segundo o balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal, desde o terceiro final de semana de férias, foram registrados 38 acidentes de trânsito, 5 mortes e cerca de 524 testes de bafômetro foram realizados. De acordo com a PRF, oito pessoas foram presas por estarem conduzindo o veículo sob o efeito de bebida alcoólica. Dos 38 acidentes de trânsito, 27 aconteceram na BR-316. E segundo a Polícia Rodoviária, a causa desses acidentes está relacionada à má conduta dos próprios motoristas. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro tira suas dúvidas sobre economia. A cada semana, um tema diferente. Hoje ele está com Caroline Guimarães e vai falar sobre o valor da educação. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas e participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Hoje nós vamos falar sobre educação. Não é isso mesmo, Pedro? Como a pessoa pode escolher uma boa instituição para conseguir, enfim, tirar o seu diploma? Tem muitas pesquisas que mostram que existe uma diferença salarial muito grande conforme o aprofundamento nos estudos. Então, fundamental, médio, uma graduação, especialista e assim por diante. Existe isso mesmo. Muita gente fala, então, vou fazer um curso, vou fazer qualquer porque eu vou ganhar mais. E acaba se decepcionando. Porque muitas vezes a gente vê, todo mundo conhece alguém que diz, poxa, mas eu fiz uma faculdade e não mudou minha vida, continuo ganhando igual. Porque muitas vezes essa pessoa não entendeu que ela fez um curso superior, mas não trabalha naquela área. Seja porque acaba tendo uma função que não é na formação dela, não é uma formação de nível superior. Ou, o que é pior, fez uma instituição, fez um curso numa instituição que não é reconhecida no mercado como uma instituição de qualidade. Aí aquela pessoa pegou aí seus quatro anos ou às vezes cinco anos, jogou fora dinheiro, tempo, esperança, expectativa. Às vezes não tem condições de fazer uma outra faculdade, vai ter que ficar com aquela mesmo e aquela não abriu as portas que se sonhava. Então, assim como é importante você estudar numa área que você quer, que você tem afinidade, não adianta querer, vou fazer aquele curso porque é ali que dá dinheiro. E você não tem aptidão nenhuma para aquela área ou não tem prazer nenhum trabalhar naquela área, você também tem que escolher uma instituição que vá abrir as portas. Porque tem muita instituição, a gente sabe que o Brasil hoje tem uma infinidade de... E são as IES que a gente chama, instituição de ensino superior, mas tem muitas que de fato não vão trazer diferencial nenhum na sua vida. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, o Brasil tem hoje aproximadamente 1970, 1980 cursos de graduação em administração e trinta e poucos tem a nota máxima no MEC. Ou seja, a nota máxima é cinco. Se você faz um curso numa instituição que tem uma nota cinco, ou até a nota quatro, que é uma excelente nota, vai abrir uma porta. Se você fez uma que tem nota um ou dois, e as notas que tem, as instituições, os cursos que tem nota um ou dois, três vezes seguidas na avaliação do MEC, eles são suspensos do vestibular, a instituição não pode fazer vestibular, me diga, qual é o diploma que vai abrir uma porta no mercado? Não foi a faculdade, não foi o diploma, o papel em si. Foi aonde você fez e o que você aprendeu. Então vale nesse momento a dica de pesquisar, se informar, saber que instituição é essa. É, você, acho que tem duas dicas, assim, onde você pode buscar. Pelo Google você acha, tá? Para não ter que entrar no site do MEC, que é complicado, vá no Google que você acha, procure duas coisas. Um é o Enad. Enad é a nota do seu curso, daquele. Você vai fazer jornalismo, é aquela nota do curso de jornalismo. E tem a nota, que é o conceito dos cursos, que é a média daquela instituição. Porque o que é que acontece? Uma instituição, se ela tem um curso qualquer, teve uma avaliação segunda, a terceira baixa, ela fica impedida de fazer vestibular naquele curso. E tem muitas por aí. Então essa é a primeira dica. Imagine uma instituição que tem dez cursos superiores, mas ela está impedida pelo MEC de fazer vestibular em um ou dois. Mas, na minha opinião, isso é bem pessoal, claro, quem não cuida de um curso ou de dois, não cuida de nenhum. Os outros estão lá porque estão. Primeiro ponto. Se você olhar que a nota geral, a nota que é o índice geral de cursos, daquela instituição, que é uma média de todos os cursos, ela estiver baixa, ou seja, média um ou dois, pode acontecer o que nós vimos há pouco tempo, que aconteceu no Rio de Janeiro, com a Gama Filho e com a universidade. que o MEC chega e diz, esta instituição não vai mais funcionar. Mesmo aqueles cursos que têm uma boa nota, porque a média dela foi tão ruim que ela vai acabar. E o que é que acontece? O aluno, coitado, é quem paga o pato. Porque ele vai transferido por outra instituição e, às vezes, já está na beira de se formar. Alguns, nesse momento, concluem o curso, mas não recebem o diploma. Aí tem que ir para uma outra instituição. Quer dizer, é uma complicação na vida da pessoa. Então, é procurar no Google, vai, a nota básica, que é fácil de achar, é ver a nota do Enad do seu curso. Aí é o primeiro filtro. De três para cima, tudo bem. Melhor se for uma nota quatro, muito melhor se for uma nota cinco. Pedro, muito obrigada. Daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre isso. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. E agora nós vamos falar sobre educação. Metade das escolas públicas do Brasil não tem computador para os alunos, nem acesso à internet. As escolas também enfrentam problemas de infraestrutura básica, como a falta de banda larga, de laboratório de informática e até de energia elétrica. Esses dados são do levantamento da ONG Todos pela Educação, com base no Censo Escolar 2013. Os números mostram que, hoje, 48,1% das escolas públicas de ensino básico não têm computador para uso individual. Mas a situação melhorou nos últimos anos. De 2008 a 2013, o total de unidades sem acesso à internet caiu de 72,5% para 49,7%. E o de escolas sem banda larga, de 82,3% para 59,3%. E ainda falando de educação, menos da metade dos professores de ensino fundamental no Brasil não conseguem trabalhar numa única escola. O dado foi revelado por uma pesquisa internacional de ensino e aprendizado. Na região do Xingu, por exemplo, não é diferente. A maioria dos professores precisa se desdobrar em duas, três ou mais escolas para conseguir ter um salário básico para o sustento da família. De acordo com especialistas, o problema afeta diretamente a qualidade da educação. A pesquisa foi realizada em vários países, entre eles o Brasil. 15 mil profissionais, entre professores e diretores, responderam questionários com perguntas sobre liderança escolar, ambiente de trabalho, satisfação e eficiência, práticas pedagógicas expectativas, avaliação, aprendizado e desenvolvimento de oportunidades. O resultado da pesquisa anunciou que 60% dos professores precisam trabalhar em mais de uma escola para complementar a renda. Realidade em vários estados brasileiros. Falta, isso é fato, uma, vamos dizer assim, recomendação mais dura da legislação educacional dizendo que o professor deveria ficar selotado somente em uma escola. O que nós temos é uma recomendação, não há uma imposição. Salários insuficientes e o baixo número de professores em determinadas áreas é o que leva o profissional a atuar em mais de uma escola. É o caso de Jailson, professor de biologia no município de Anapur. Para ter uma renda mensal básica, ele precisa trabalhar em três escolas, uma rotina pesada que, segundo ele, poderia ser evitada se recebesse um bom salário para atuar apenas em uma escola. Eu leciono em três escolas e é uma correria durante o dia todo, porque a gente tem que estar se pegando cargos horários para ter uma vida financeira, no caso, uma remuneração melhor. Então, a partir daí, a gente termina nos acarretando relacionado ao trabalho. Muitos professores chegam até a encontrar oportunidades mais atraentes que a sala de aula quando se formam. Segundo a pesquisa, isso gera um déficit no número de profissionais em sala de aula. Poucos professores e muitos alunos geram a sobrecarga de trabalho dos docentes e prejuízos no envolvimento do professor com o projeto pedagógico das escolas. Ele ser lotado somente em uma escola, ele cria um vínculo com a comunidade escolar, com a comunidade fora da escola e para ali para construir. Quer dizer, a educação é algo construído dia a dia. Então, se você é lotado em mais de uma escola, você acaba não tendo essa possibilidade de criar esse vínculo e de fazer com que a educação tenha um desenvolvimento melhor. A coordenação sindical defende que o retorno do trabalho em sala de aula é fundamental para o bom rendimento tanto do professor quanto do estudante. O Plano Nacional de Educação tem uma vigência de 10 anos. Então, a ideia é que ao final desses 10 anos, uma das coisas que sejam sanadas é justamente esse problema, de o professor ser lotado somente em uma escola. A gente espera que ao longo desses 10 anos, a gente possa daqui a 10 anos estar comemorando ter alcançado essa meta. Vamos ver. Se houvesse como, por exemplo, uma maneira de que o professor ele trabalhasse em uma única escola, planejasse, buscasse projetos, elaborasse projetos para trabalhar com os alunos, ali, em uma feira de ciência, uma feira cultural, eu acho que o aprendizado seria mais significativo, tanto para o aluno quanto também para o professor, também tivesse esse tempo para elaborar, planejar e buscar um desenvolvimento melhor na educação. Teve início as inscrições para a seleção unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC 2014. O prazo vai até a próxima sexta-feira. O sistema abre vagas para cursos técnicos em instituições públicas e privadas. O aluno precisa ter realizado a prova do Enem do ano passado e não pode ter tirado zero na redação. 85% das vagas são destinadas para alunos que cursaram o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais em escolas particulares. O resultado será divulgado no dia 29 de julho e a segunda chamada no dia 5 de agosto. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E as inscrições podem ser feitas pelo site www.sisutec.mec.gov.br Termina hoje o prazo para participar da lista de espera do ProUni do meio do ano 2014. Podem participar da lista os candidatos não classificados nas duas chamadas regulares ou pré-selecionados e não convocados. A relação dos candidatos participantes da lista de espera será divulgado nesta quinta-feira no site do programa. Todos os candidatos participantes da lista deverão comparecer entre os dias 29 e 30 de julho nas respectivas instituições e entregar toda a documentação. Os candidatos disputam mais de 115 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. E vamos falar agora do combate à violência contra os idosos. Até o mês de junho, a Delegacia do Idoso em Belém registrou 642 atendimentos e recebeu mais de 200 denúncias por telefone. Os casos mais frequentes são maus-tratos, humilhação e desvio de recursos contra a pessoa idosa. Patrícia Nascimento tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar aqui com a delegada Sandra Veiga da Delegacia do Idoso que vai explicar um pouco para a gente sobre essa realidade. Delegadas, foram mais de 600 casos, 600 atendimentos realizados até o mês passado, o que supera já o número total do ano passado. O que significa esses números? É verdade. Nós já tivemos só agora, nesse primeiro semestre, mais de 600 atendimentos. Ano passado, nós tivemos uma média de 500, 500 e poucos atendimentos durante o ano todo. Então, isso nos surpreendeu. Mas, na realidade, nós estamos atribuindo isso a um fator de maior conscientização da população. Tanto do próprio idoso, ciente da sua condição de vulnerabilidade, vem nos procurar, como de terceiros, vizinhos, amigos, parentes, que nos procuram para fazer a denúncia em prol dessa pessoa que não pode se locomover ou, por alguma circunstância, não pode nos procurar. Agora, delegada, é importante esclarecer, são todos os casos que devem ser trazidos até aqui à Delegacia do Idoso? E que tipo de situações devem ser direcionadas diretamente para cá? É importante esclarecer isso. A Delegacia do Idoso foi criada para atender o que o Estatuto está preconizando. O Estatuto do Idoso criou novos tipos de crimes. E esses crimes é que deverão ser atendidos aqui na Delegacia do Idoso. Os crimes comuns, que estão no Código Penal ou nas outras legislações, elas são atendidas nas delegacias do bairro. Todas as pessoas que nos procuram, mesmo com crimes que não são atendidos por nós, nós fazemos aquele atendimento inicial. Se for caso de ocorrência, fazemos a ocorrência. E já encaminhamos essa pessoa para a Delegacia competente para atuar. Agora, a Delegacia do Idoso já existe há bastante tempo. Durante esse tempo de existência e que a senhora está à frente também, qual a avaliação que a senhora faz a respeito do avanço, na apuração desse tipo de caso, na punição dos culpados, dos acusados e culpados? Aqui no Pará, o grande avanço é a própria criação da Delegacia. Porque anteriormente, há cerca de 3, 4 anos atrás, os crimes tipificados no Código, que já existem desde 2003, eles eram atendidos junto com outras demandas. Então, é preciso que o Estado faça uma adequação para poder atender não só na parte criminal, como na parte assistencial, e na parte jurídica, na parte de saúde, de previdência. Tem toda uma situação que tem que se ajustar. Eu acho que temos tido grandes avanços. A própria criação do Estatuto, a criação da Delegacia, mas muito há para se conquistar. Agora, eu queria que a senhora explicasse, delegada, de que forma é que as pessoas podem fazer a denúncia, em quais são as principais situações em que isso deve acontecer, aqui diretamente na Delegacia do Idoso, telefones, quais devem ser os procedimentos? Na realidade, nós temos basicamente duas formas de atendimento. A pessoa pode não querer se identificar e querer denunciar alguma situação que ele acha de crime que está ocorrendo ou de abandono. Então, ele aciona o 181, que é o disco de denúncia local do Estado, ou o disco 100, que é o disco de denúncia federal. Ou ele pode procurar diretamente a delegacia e formalizar a ocorrência ou a comunicação do fato. Então, nós levantamos, fazemos uma ordem de missão para fazer os levantamentos iniciais, para verificar se tem consistência o que está sendo denunciado. Esses são os caminhos iniciais. Agora, se você está presenciando uma situação de agressão, de humilhação, qualquer crime contra o idoso, imediatamente você pode acionar o 190, porque é uma situação que deverá ser punida a nível flagrancial. Se for do Estatuto, nós mesmos vamos atuar. Se for de outra delegacia, será encaminhado para lá. Está certo, delegada. Muito obrigada pela sua participação. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição a beleza do Parque Mangal das Garças. E vamos continuar falando sobre a importância dos investimentos na educação. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O Estado do Pará recebeu um repasse de mais de 7 milhões de reais para realizar cirurgias. O Ministério da Saúde autorizou um repasse de mais de 7 milhões e meio de reais para a realização de cirurgias de média complexidade em 26 municípios paraenses. O repasse foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira e já está em vigor. Cirurgias como cataratas, tratamento de varizes e retirada de amígdalas podem ser agendadas com antecedência nos serviços de saúde. Em todo o país, 285 municípios e 22 estados contarão com reforço financeiro do governo federal. A Marinha leva ações de saúde a municípios no Marajó. O navio saiu ontem de Belém com equipe de médicos e dentistas. Municípios da região do Marajó com baixos índices de desenvolvimento humano e taxas elevadas de mortalidade materna e infantil serão alvos de uma ação de saúde coordenada pela Marinha do Brasil. A ação que irá oferecer atendimento médico-odontológico às comunidades ribeirinhas de difícil acesso e condições de saúde precárias conta com uma equipe do Hospital Naval de Belém formada por profissionais e estudantes. A operação vai até o dia 30 deste mês. A minha dica de saúde hoje é proteção solar. Nós estamos em um período de férias agora, férias escolares, e as crianças principalmente gostam muito de brincar na praia. E às vezes os pais também, na tentativa de ficar se divertindo, acabam esquecendo as crianças. Então, tem que passar o protetor solar, os pais e as crianças têm que passar o protetor solar e, obviamente, repeti-lo a cada duas horas, a duas horas e meia, porque, por diversos motivos, o protetor solar vai perdendo a sua capacidade de proteção ao longo do tempo. A pessoa sua vai para a água e tal. Então, tem que realmente manter a proteção. Então, isso é importante para que a gente não tenha queimaduras solares que, às vezes, nós temos realmente durante o período de férias. E agora o assunto é desperdícios de alimento. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, cerca de 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. O estudo aponta que são desperdiçados mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos no planeta, representando 30% de tudo o que é produzido. Os números levam em consideração todas as fases do alimento, desde sua produção até o momento de consumo. Com o alto índice de desperdício de comida, a consequência é a diminuição na oferta de alimentos e o aumento no preço dos produtos. Apesar do valor mais alto dos alimentos, o maior índice de desperdício de comida vem do consumo, principalmente dos países desenvolvidos, responsáveis por 56% dos desperdícios no mundo. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no Brasil a situação é diferente. Os maiores índices de desperdício acontecem durante o manuseio e o transporte dos alimentos. Segundo dados do Instituto da Saúde e Produção Animal da Universidade Federal Rural da Amazônia, cresceu o número de casos de abandono de cães e gatos no Hospital Veterinário da Ufra, em Belém, neste mês de julho. Filhotes, animais mais velhos e doentes representam a maioria dos casos de abandono, ocasionando a superlotação do canil ou gatil da Universidade. Atualmente, o local abriga mais de 80 cães e gatos nessas condições, quando tem capacidade para receber até 40. A instituição faz uma campanha de doação de animais. Qualquer pessoa que tiver interesse deve procurar o hospital que funciona no campus da Ufra, em Belém, na Avenida Perimetral, das 8 às 17 horas. E vamos voltar com Caroline Guimarães, que está conversando com Pedro Loureiro sobre a importância dos investimentos em educação. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Pedro, é o sonho de muita gente conseguir chegar na universidade e fazer um curso superior. Mas existem momentos para isso. Tem momentos que talvez o curso superior não seja tão essencial ou tão importante para essa diferença de salário. virou um sonho de consumo no Brasil, né? Principalmente para os pais, muitas vezes pais que não tiveram muitas condições. Então, não, meu filho fez uma faculdade. Isso é muito bacana. Isso daí não invalida esse sonho de jeito nenhum. Mas o que nós não podemos é achar que o curso superior em si é o sonho máximo. Existem cursos de excelente qualidade, às vezes até melhores que cursos superiores, que são o que nós chamamos de cursos técnicos pós-médio. Apesar de ser pós-médio, ele pode ser feito junto com o ensino médio ou depois. Notadamente, a gente vê aqueles do Sistema S. O Senac oferece cursos de primeiríssima linha. Os institutos federais, que são as antigas escolas técnicas, viraram IF no Pará, IFPA, eles têm cursos também muito bons. Por quê? São cursos práticos, práticos, voltados para o dia a dia, mas com laboratórios de qualidade. Isso é importante. A pessoa, o egresso desses cursos, ele geralmente sai pronto para botar a mão na massa. Na maioria deles. E por isso, dependendo da área, é claro, sai com um bom salário. Aí vai depender de região, mas, por exemplo, na área da Bacia de Campos, o pessoal que faz o curso pós-médio de petróleo e gás, às vezes começa com um salário mensal de 5, 6 mil reais. Não precisou fazer um curso superior para isso. Agora, fez um curso, como a gente chama, técnico, dificílimo. Não é porque é técnico que ele é fácil. Então, a gente tem que ponderar, primeiro, qual é o meu objetivo, qual é a minha necessidade e a minha possibilidade. Você tem que dosar essas coisas. E daí, passar para um curso superior, primeiro, de fato vai mudar a minha vida? Eu preciso disso? Porque algumas pessoas pensam, não, eu já fiz o curso, vamos dizer aí, no IFPA, no SENAC. Estou indo muito bem, mas eu quero fazer o curso superior. Tudo bem. É válido e é justo. Mas você vai fazer que curso? Ele é complementar? Se ele é complementar, faça algo que de fato vai complementar. Que aí entra, muitas vezes, aquela dúvida. Eu faço o curso de graduação tecnológica, que são aqueles de dois anos, dois anos e meio, ou faço uma graduação plena, uma licenciatura ou um bacharelado. Na minha opinião, quem tem um curso pós-médio de qualidade, deveria saltar para uma licenciatura ou para um bacharelado. Porque, muitas vezes, esses cursos de dois anos, dois anos e meio, não são todos, obviamente, mas muitas vezes, eles não são nada mais, nada menos que o mesmo curso técnico, esticado apenas em horas e não vai acrescentar tanta coisa. E alguns, se você comparar frente a frente ali, nem são tão bons quanto aquele curso técnico. Isso pode ser desestimulante. Imagine, você fez um curso tido como menor, que não é menor, mas tido como menor, e você entra numa faculdade e você vê que você vai aprender menos do que você aprendeu no outro. Então, se é para dar um salto, dê um salto substancial e vá buscar para a sua carreira o quê? A teoria, que aí é só as licenciaturas e os bacharelados vão lhe dar. E sempre olhando para a qualidade do curso, porque sem a qualidade do curso, o papel, aquele diploma, de fato, não vai servir para nada. É não fazer na ânsia de fazer, né? Fazer, mas olhando a grade curricular, fazendo toda uma análise. Resumidamente, quais seriam as dicas para essas pessoas? Olha, eu acho, primeiro, aquilo que eu falei, vá buscar a nota. Todo curso de graduação tem que ter uma nota, uma ENAD. Tem que estar, primeiro. Procure saber quem são os professores. Eu tenho visto pessoas das formações mais absurdas, distantes, por exemplo. Vamos falar de administração. Eu já vi gente dar aula de teoria geral da administração, que é o fundamento da administração de qualquer curso de qualidade começa ali, e a pessoa ser da área de agrárias ou de exatas ou até da saúde e nunca ter trabalhado nisso. Então, vá atrás. Procure saber quem são os professores do curso que você vai fazer. Porque a mensalidade que você paga, que vai custar mesmo, se o professor for bom ou ruim, procure uma instituição boa. E o segundo, dois critérios que você deve apartar na hora da escolha. Esqueça, não procure curso por preço, educação é igual saúde, não tem como fazer de qualidade, sendo barato, não vá por preço e não vá pela rapidez. Igual aquelas coisas, aprenda inglês em 12 meses. Isso não existe. Isso está enganando o cliente. Então, aqui é rapidinho, é baratinho e você aprende. Você não vai aprender. Então, tire esses critérios e vá, foque na qualidade. Quem dá aula e qual é a avaliação do MEC? Pedro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que se você é de casa e quiser sugerir temas para a nossa entrevista, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. No primeiro semestre deste ano, frutas como mamão, melão e acerola tiveram reajuste que podem chegar a 30%. No primeiro semestre de 2014, algumas frutas que estão sendo vendidas na capital paraense apresentaram altas superiores a 30%, deixando seu valor acima da inflação. O melão, a acerola e a tangerina tiveram seus valores alterados. Só uma mão teve um aumento de quase 36,14%. Entre as frutas que apresentaram baixas de preços, podemos citar a goiaba, o maracujá e a manga, com queda de 5%. O grande destaque é para o abacate, que teve o seu valor reduzido quase 53%, podendo ser uma última opção para o verão. E agora nós vamos falar de segurança pública. Com pouca movimentação na cidade, lojistas mudam a rotina de funcionamento das lojas para prevenir assaltos durante as férias. Com a chegada das férias escolares e do verão, muitos paraenses que moram em Belém saem para as praias, deixando a cidade com pouca movimentação, o que facilita a ação de criminosos. Para tentar evitar o transtorno, muitos comerciantes estão fechando mais cedo os seus estabelecimentos. Algumas lojas não abrirão nos últimos dois finais de semana das férias. Estão abertas até amanhã as inscrições para os cursos de inglês instrumental, cursos online de inglês francês e português para estrangeiros, nos cursos livres de línguas estrangeiras da Universidade Federal do Pará. A única exigência é que o interessado possua o ensino médio completo ou equivalente. O aluno inscrito deve ficar atento aos prazos de pagamento do boleto bancário. A matrícula que não for paga até o dia do vencimento poderá ser quitada até o dia 28 de julho. Após esta data, a vaga é cancelada e reofertada conforme prevê o edital. Para quem perder o período de matrícula, pode aguardar a nova oferta de vagas nos dias 13 e 14 de agosto. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários divulgou o edital de concurso público para 143 vagas em cargos de nível médio e superior. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, os salários vão de 5 a 11 mil reais. Do total de vagas, 5% foram destinadas a pessoas com deficiência e 20% para negros. Todas as regiões do Brasil foram contempladas com vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cesp.unb.br do dia 25 de julho até o dia 13 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para nível médio e de R$ 120,00 para nível superior. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre meio ambiente. O desmatamento na Amazônia subiu mais de 300% em mais de um ano. Os estados do Pará, Amazonas e Rondônia são os mais afetados. O índice do desmatamento no mês passado foi o dobro do registrado nos cinco primeiros meses do ano. Entre os nove estados que fazem parte da Amazônia Legal, o estado do Pará foi o que mais desmatou no mês passado, com mais de 50%, seguido do Amazonas com 16% e Rondônia com 15% de desmatamento. Só no mês passado, o Instituto Amazon, responsável por pesquisas na Amazônia, identificou por meio de satélite aproximadamente 850 quilômetros quadrados de desmatamento, índice que subiu mais de 350%. Os municípios paraenses mais desmatados foram Altamira e Itaituba. O Pará também foi líder na degradação florestal, respondendo por 44% do território degradado, seguido por Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Em Carutapera, no Maranhão, o tempo será nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será 24 graus e a máxima 30 graus. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo será nublado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. Em Óbidos, no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Gaças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais. Por ano, o espaço recebe milhares de visitantes. Localizado às margens do rio Guamá, o Mangal das Gaças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Gaças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque e os zoológicos em si são muito importantes para a questão de educação ambiental. E também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Gaças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que, quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e a ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. No Mangal das Gaças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna, e nós constatamos que temos, em média, 50 espécies e 500 indivíduos, fora os de vida livre, que totaliza quase mil animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora, para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa, o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto